Bom dia a todos. Eu estarei fazendo a apresentação em português. Eu tive o cuidado de colocar os slides em inglês para que todo o público possa acompanhar. E peço que os moderadores nos ajudem na tradução de maneira que seja compreensível a todos. Como o nome da apresentação diz, IPv4 mais IPv6 igual a Rede Nota 10, como já foi dito aqui em algumas outras apresentações, a ideia não é que IPv4 e IPv6 que sejam protocolos que vão atuar em tempos diferentes. Na verdade, não se fala em uma migração de IPv4 para IPv6, mas sim de uma coexistência. E uma coexistência não se sabe por quanto tempo, provavelmente por alguns anos. Eu imagino também que de 5 a 10 anos. E essa coexistência traz algumas consequências, algumas delas que nós vamos estar tratando agora de manhã. Essas consequências, muito do que eu escrevi é baseado na minha experiência com os treinamentos de IPv6 com os sistemas autônomos brasileiros, mas eu creio que alguns problemas são universais e que também ocorrem nos sistemas autônomos de toda a América Latina. Bom, a apresentação de quem sou eu já foi falada agora inicialmente. A nossa agenda, nós temos então, eu vou falar um pouquinho da questão do IPv6 como novo protocolo da internet, apesar que nós sabemos que IPv6 não é algo novo, a RFC que trata de IPv6 data de 98, mas nós sabemos que já havia implementações de IPv6 um pouco antes, portanto o novo protocolo da internet já tem aí praticamente 20 anos de estrada, apesar de não ter sido ainda utilizado em larga escala. nós vamos falar também um pouquinho da questão da coexistência, o uso de CGNAT, vantagens e desvantagens que aparecem com isso, e um pouco das características dos serviços que rolam em IPv6, ou melhor, que rolam em pilha dupla, já que V4 e V6 vão ter que coexistir por um bom tempo. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos, nos treinamentos que ministro sobre IPv6, existe toda uma mística em torno do tema. Para muitas pessoas, pelo menos no Brasil, quando se fala de IPv6, mesmo para pessoas técnicas, parece-nos um bicho de sete cabeças. Na verdade, o slide é uma brincadeira, porque na verdade IPv6 é apenas um endereço de 128 bits, portanto um bicho de dois elevado a sete cabeças. Então a ideia é procurar desmistificar um pouco esse tema. O primeiro preconceito que se tem com o endereço é o formato nada amigável. Eu imagino que, num NOC, alguém fazer atendimento a um cliente e pedir para que ele passe o endereço, para que ele possa fazer um teste de conectividade, dar um ping, seria muito trabalhoso para o atendente pedir o IP e conseguir escrever 2001, 0DB8, faca, bola, 0007, CC1E, 0000, 0001. Acho que os primeiros 30 minutos do atendimento teriam que ser aí, teriam que usar o alfabeto fonético, qual é o IP? Alfa, Bravo, Charlie, Foxtrot, e fazer esse tipo de coisa. Então o primeiro problema é a questão do formato não amigável. Na verdade, IPv6 não foi feito para ser amigável, essa é a grande questão. Se nós quisermos um nome amigável, seria melhor, então, usar a DNS. É muito mais fácil pingar micro 1, servidor 1, do que um endereço tão grande. Algumas características de IPv6 que eu acho interessante. IPv6, para todos nós, reflete uma mudança de paradigmas. Isso talvez seja o mais difícil de aceitar, e o que eu noto ao longo dos anos com os estudantes de todos os níveis, quer seja no mundo acadêmico, quer seja dos provedores de internet. Eu falo que o grande problema que nós temos é que todos nós, a minha geração, a geração das pessoas que estão vindo hoje, talvez tente quebrar um pouco isso, mas a minha geração, quando se aprendeu endereçamento IP, ela foi doutrinada para ter dó de IP. Não sei se a tradução vai ficar boa ali, mas entendem quando eu falo o que é ter dó de IP? Desde a mais tenra idade, quando se aprende redes, eu tenho lá o professor que lhe ensina, olha, você precisa fazer o cálculo de redes e subredes, e cada IP conta. Então, se eu preciso, por exemplo, ter uma máscara de rede IPv4 que atenda aí 30 máquinas, então é todo feito um malabarismo binário para estar encontrando isso, empresta o bit, rouba o bit, pega o bit para cá, pega o bit para lá, corta o bit da cauda, corta o bit da cabeça, só usa os bits do meio. Então, toda essa história, esse malabarismo binário é que nós estamos acostumados a fazer. A minha geração aprendeu endereço assim, cada IP conta. E isso é um paradigma muito forte e muito difícil de quebrar. Até hoje, os provedores, e eu noto isso pelo menos com os provedores no Brasil, o técnico, se ele pudesse, ele daria apenas 1 barra 128 para cada usuário doméstico. Eu acho até interessante quando eu escuto as discussões com o Jorge ou com outras pessoas, usar 1 barra 48 ou usar 1 barra 56. A gente já tem um problema que as pessoas ainda querem usar um IP mesmo. E se bobear, dinâmico, para render um pouco mais. Então, isso é um paradigma difícil de quebrar, de se pensar em prefixos, de se entregar prefixos, e não se entregar endereços. E, na minha cabeça, é como pensarmos como eram as redes, como era o mundo da informática há 30, 40 anos atrás. Acho que algumas pessoas aqui, assim como eu, viveram épocas em que, por exemplo, memória RAM era cara. Nós somos de uma geração que alguém falou para nós que 640K era o suficiente para fazer qualquer coisa. Não sei se alguns se lembram disso. E memória era muito cara. Então, os programadores faziam vários artifícios, vários workarounds ali para fazer a memória render. E isso, de forma semelhante, fizemos com os endereços IPs, onde cada IP contava. Então, foi criada uma série de artifícios, como o NAT, para fazer os IPs renderem. Mudar essa mentalidade para agora dizer que podemos trabalhar com vários prefixos, é o que eu falo de mudar a mentalidade da gerência da miséria, onde eu tenho que ficar rateando, eu tenho que ficar fazendo os IPs renderem, migrar para uma gerência da abundância, onde eu posso me dar ao luxo de gastar os IPs, porque eu tenho muitos, uma quantidade gigantesca de endereços. As características do protocolo, do protocolo IPv6, como nós falamos, o IPv6 já tem um bom tempo de estrada, tem aí 20 anos, e ele já foi pensado com uma série de coisas que o seu irmão mais velho, IPv4, não havia levado em consideração. Por exemplo, a questão de suporte à IPsec, um protocolo, um campo novo para QoS. Mas a grande questão, na verdade, é que ainda usamos muito pouco. Nós não temos muitas implementações, por exemplo, para o campo de QoS IntServe, a ideia do Flow Label, ainda é pouco utilizado. Os próprios cabeçalhos de extensão criados no IPv6, ainda não tem muita utilização. Além disso, a questão do tamanho, apesar de que o tamanho do cabeçalho é apenas o dobro, endereços IPv6 são quatro vezes maior que o V4. Mas tem apenas o dobro do tamanho e tem tamanho fixo, são 40 bytes. Mas há impactos a serem considerados, por exemplo, na questão da transmissão de redes de voz, voz sobre IP, onde tradicionalmente você, o tamanho do cabeçalho conta muito. Tradicionalmente você faz compactação de cabeçalho para fazer com que a transmissão seja otimizada. não há como não dizer que o tamanho do cabeçalho impacta um pouco também no consumo de banda nesse caso. Então, a grande questão que nós já vimos comentado, quando se fala de IPv6, o que salta aos olhos é a quantidade gigantesca de endereços. 2 elevado a 128, mais de 341 decilhões de endereços. mas há muitas outras coisas a serem exploradas, por exemplo, a questão do tamanho de pacotes que o V6 consegue transportar. Classicamente, a gente está acostumado a trabalhar com MTUs de 1.500 bytes, e isso atende as nossas redes há muitos anos. Então, nós tínhamos redes, primeiro, com Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, e o MTU se manteve. Mesmo porque trabalhar com pacotes muito grandes, quando há perda, eu também tenho muita coisa a retransmitir, mas as redes mudam e mudaram muito nos últimos anos, e hoje há ambientes mais confiáveis, a perda é menor. E aí, IPv6 pode, por exemplo, trabalhar com pacotes de grande tamanho, já colocado aqui, usando cabeçalhos de extensão, poderíamos chegar até 4 gigas. Enfim, a estrutura de IPv6, uma das coisas que também é um fator que dificulta e que os alunos geralmente têm muito problema, é entender que as mensagens ICMP também têm muita relevância hoje, praticamente, IPv6 não funciona se as mensagens ICMP forem filtradas. Via ICMPv6, você faz descoberta de vizinhança, autoconfiguração de endereços, definição do tamanho do MTU, o controle da fragmentação, tudo se faz através de mensagens ICMP. E eu vejo muitos administradores de redes que bloqueavam DENAI, ICMP, NN, e para isso é necessário ter o cuidado de fazer o ajuste, de bloquear apenas as mensagens que realmente são relevantes. A ideia do endereçamento, propriamente dita, o que assusta também é a questão do formato em hexadecimal. As pessoas estão muito acostumadas com a questão de fazer os cálculos em decimal pontuado. já têm decora as máscaras e os valores que cada octeto vão ter e eu noto uma grande dificuldade em se abrir o binário e conseguir enxergar os símbolos hexadecimais ali dentro. Geralmente, o que nós fazemos, isso é uma boa prática que usamos durante as aulas, é procurar orientar o aluno a sempre trabalhar com múltiplos de quatro bits, porque aí em uma determinada posição, cada mudança de nibble de símbolo hexa vai definir uma rede diferente. Então, trabalhar com a máscara quebrada, parando no bit que vale oito, quatro ou dois, faz com que os ranges, as faixas de endereço também sejam fragmentadas e de mais difícil compreensão. Como nós falamos na questão da gerência da abundância, eu posso me dar ao luxo de desperdiçar, porque eu tenho muitos endereços. Então, ao invés de quebrar, por exemplo, um barra 32 em dois barras 33, eu posso quebrar tudo em barras 36, que são múltiplos de quatro, e aí pegar a primeira e a segunda, a segunda e a terceira rede barra 36 e deixar as próximas para uso futuro. A questão dos endereços, dos prefixos a serem utilizados também é uma discussão que se tem muito hoje em dia, o que dá para o usuário final. Como eu havia visto aqui durante as apresentações, alguns sugerem um barra 48 para atender tanto empresas quanto usuários finais. Nós usamos a boa prática que o NIC também adota de sugerir um barra 56 ou algo próximo, ou algo um pouco menor, usar o barra 64 apenas quando há um único dispositivo realmente na rede, trabalhar com loopbacks com barra 128 e ponto a ponto barra 126 ou 127, seria o equivalente ao barra 31 no mundo IPv4. Uma outra coisa é a questão do esgotamento dos endereços. Eu ouço essa questão do endereçamento, do final dos endereços e algumas pessoas brincam falando que esgotamento de IPv4 é igual profecia do fim do mundo. Eu acho que todos aqui já passaram, alguém já escutou que o mundo iria acabar em tal, deve ter escutado nas últimas décadas umas três ou quatro datas de fim de mundo. O problema dos endereços IPv4 e esgotamento é que o esgotamento ele é seletivo. O hipocalipse, o final dos IPs, se nós formos olhar do ponto de vista da IANA, já ocorreu. Em fevereiro de 2011, os últimos barra 8 foram atribuídos para os REERS. E aí, a partir daí, o esgotamento vai se dando em cada região. E o que acontece também é que, infelizmente, no início, quando nós tínhamos muitos endereços, a distribuição foi muito generosa com algumas empresas, então, alguns ainda são grandes latifundiários de IP. E os IPs agora, efetivamente, estão se esgotando, não há como negar em praticamente todo o mundo. E agora, temos que pensar na coexistência entre os dois. Bom, a ideia do IPv4. Eu brinco, na verdade, que o IPv4, originalmente, ele foi um projeto experimental, um beta que deu muito certo. dizemos que a internet, como nós conhecemos hoje, ela só passou a existir a partir dos anos 90, da segunda metade dos anos 90. E que a internet, ou o arpanet, no princípio, era para conversa entre doutores. Então, era o doutor de Stanford que ia pingar, trocar mensagens com o doutor de Stanford. e não havia, a internet era, como poderíamos dizer, inocente nessa época. Não havia hackers, crackers, malware, nem outras ameaças eletrônicas. E o que acontece? A internet, se abrindo para o uso comercial, ela cresceu mais de 400% nos últimos 10 anos e isso fez com que a falta de endereços ficasse bem aguda. Bom, como eu havia comentado, a escassez dos endereços já é sentida por todos aqui. No LACNIC nós estamos no que é chamado da fase 3, onde apenas novos AS conseguem novos blocos de endereço. Quem já tem endereços IPv4 não pode adquirir novos blocos e só há um caminho, fazer os IPs renderem e aí para fazer que esses IPs renderem tem que se usar soluções de NAT, NAT duplo, NAT triplo, NAT 444, Carrier Grade NAT, Large Scale NAT ou qualquer outro nome bonito que se dê para o NAT a tradução da tradução dos endereços IP, IPv4. Existem muitas técnicas e durante esse ciclo de palestras nós tivemos oportunidade de aprender um pouco mais de NAT64 e outras técnicas que estão sendo usadas aqui. De uma maneira geral nós podemos dizer que existem três formas para fazer com que IPv4 e IPv6 coexistam. Ou se trabalha com pilha dupla, ou seja, todo mundo fala V4 e V6, ou se trabalha com tunelamento, então eu posso encapsular pacotes V4 dentro de V6 ou V6 dentro de V4, ou se faz tradução, ou seja, converte o pacote em V4 e o pacote V4 em V6. Eu acho que é universal entender que pilha dupla seria o melhor caminho, aquilo que sobrecarregaria menos. Infelizmente nem sempre é possível usar pilha dupla, as duas outras soluções aí, os métodos para se fazer tunelamento ou tradução vão onerar ou vão ser CPU intensiva, memory intensiva, vão, não são coisas transparentes ali, o melhor seria que fosse possível usar pilha dupla sempre. O que que acontece? Então, nós havíamos falado que IPv4 e V6 vão estar trabalhando juntos por um bom tempo e parece-nos que a ideia do NAT 444, o Carrier Grade NAT vai estar presente. O que que acontece? Eu brinco com o pessoal dizendo que se um NAT incomodava muita gente, um duplo NAT, um triplo NAT incomoda, incomoda muito mais, porque na verdade você tem a questão, você tem várias questões envolvidas como a falta de rastreabilidade dos endereços, muitos serviços como o VoIP, alguns serviços de segurança não se dão bem com o NAT, com a tradução de endereços, e isso vem a se agravar aí com o uso do NAT em duas ou três etapas. O que acontece também é que quando se faz o NAT você tem a preocupação para fazer os IPs renderem, eu tenho poucos endereços públicos e eu tenho que trabalhar com endereços privados e eu posso fazer um mapeamento das portas para que esses endereços sejam utilizados. Nós vamos estar falando um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. Começa a surgir de certa forma um mercado clandestino para compra e venda de IPs. Eu não sei se isso é pelo menos para os demais ASs da América Latina isso ocorre, mas o que eu noto é que eu tenho muitos amigos donos de sistemas autônomos no Brasil que recebem e-mails que são abordados por empresas que querem que perguntam se tem endereços livres e querem entre aspas alugar locar esses IPs. Então existe um comércio um trading ilegal de endereços IPs que tenta se surgir como na lei da oferta e da procura quando um produto é muito escasso e há uma grande procura há tentação de ter esse mercado paralelo que tenta se aproveitar da questão da escassez e ganhar dinheiro com isso então há muitas pessoas pelo menos eu ouço no Brasil dizendo que recebe mensagens desse tipo não sei se isso também ocorre com os outros AS América Latina fora também gostaria de saber a questão do CGNAT que havíamos comentado então CGNAT basicamente é o NAT do NAT eu tenho o NAT em duas etapas dentro da operadora eu tenho eu não tenho mais IPs públicos para atribuir para os meus clientes foi separado uma faixa de endereços que é o 164 barra 20 ou seja vai de 164 até 100 127 que são os endereços privados de dentro do ASN aí o cliente pode usar os IPs privados da RFC 1918 rede 10 172 16 192 168 e aí é feita a dupla tradução a tradução é feita do lado do CPE traduz por exemplo uma rede 10 para uma rede 164 e depois o 164 é traduzido para um IP público tipo um 200 ou alguma coisa que seja então aí está a questão do duplo NAT que nós temos alguns problemas se você tem um equipamento de grande porte tipo um roteador Cisco um Janiper não é qualquer máquina que faz o Carrier Grade NAT em algumas caixas é necessário por exemplo uma licença especial é necessário até comprar um hardware dedicado para fazer as questões do Carrier Grade NAT ali pelo menos com soluções Cisco e Janiper é assim com relação por exemplo os service providers menores os pequenos provedores tem a opção de fazer com microtique só que tem uma série de regras a serem feitas aumenta a complexidade da solução e pode ser CPU intensivo também então é um comilão de recursos para manter a questão do CGNAT ativo ou seja não é uma coisa boa é um mal necessário pela falta de endereços opa sim a questão do CGNAT até pela questão da economia de endereços e a questão da rastreabilidade a sugestão é fazer um mapeamento de portas então por exemplo eu tenho um IP público esse IP público tem aí 65 mil e poucas portas 2 elevado a 16 então eu vou ratear os endereços IP desculpa eu vou ratear o range de portas a faixa de portas que eu tenho disponível de um endereço 164 entre entre os os meus clientes então eu poderia atender por exemplo 32 32 clientes com 2 mil portas cada eu teria feito todo o mapeamento das 65 mil portas de um único endereço o quanto o como dosar isso é uma outra discussão que se tem e eu já vi pelo menos no Brasil o pessoal utilizando diferentes mapeamentos de porta de acordo com a necessidade nós sabemos que o cliente na internet de hoje ele usa muitas portas muitas portas TCP para comunicação alguns serviços como o Google Earth por exemplo ele abre e consome muitas portas ele abre muitas portas a cada vez que você abre o browser uma nova vez mais portas TCP são consumidas para conexão então eu havia trazido aqui essa questão o que seria a melhor prática eu não sei também se os companheiros do restante da América Latina e Caribe tem alguma boa prática com relação ao CGNAT e a questão do uso dessas o rateio a divisão dessas interfaces desculpa a divisão da faixa de portas por IP isso acho que é uma coisa interessante de se discutir por exemplo a ideia eu poderia ter assim algumas empresas pequenas um restaurante por exemplo ele pode ter um IP válido ele poderia atender 260 usuários com 250 portas cada isso vai dar mais ou menos o mapeamento das 65 mil portas 250 portas lembrando que eu tenho um equipamento limitado eu tenho um aparelho celular então a tendência é que ele não vai abrir muitas portas por isso eu posso dar um range tão limitado para ele num grande evento como por exemplo poderia ser o LACNIC num exemplo num evento que ocorreu no Brasil usaram 11 IP válidos então conseguiu-se atender mais de 1400 usuários só que esses usuários tiveram aí 500 portas cada um ainda um range limitado para se entregar para o usuário final que seria aquele que talvez pudesse ter mais de uma máquina em sua casa poderia estar abrindo várias aplicações que consomem portas a ideia é a razão de 1 para 32 um IP válido 32 usuários com 2.048 portas disponíveis que seria um range para prover alguns serviços dinâmicos que consomem portas então uma ideia pelo menos para o cliente residencial é o que me parece mais razoável realmente a última opção ali bom algumas considerações Cgenat vai incrementar o consumo da CPU por isso que eu havia comentado com vocês que alguns fabricantes até sugerem hardware adicional para que a caixa aguente geralmente as regras são feitas para TCP e não para UDP então geralmente essa ideia das portas para serem compartilhadas são portas TCP dificilmente se fala de UDP o que mais que eu acho relevante aqui ah sim a questão dos endereçamentos então muitas vezes quando se trabalha com o endereço o endereço privado lá o 164 alguns service providers esquecem de acrescentar nos seus servidores DNS o uso o uso dos endereços 164 para que eles possam ser reconhecidos ali que o nome de domínio seja reconhecido com o endereço 164 a questão então nós falando de esgotamento de endereços então falamos que hoje utiliza-se IPv6 não existem mais endereços os V4 praticamente para serem utilizados a ideia então é trabalhar com V6 e também com o CGNAT CGNAT é um mal necessário e isso tem um outro problema que é a questão da guarda de logs no Brasil nós tivemos uma legislação a respeito da da internet que é o marco civil e a sugestão ali é que os provedores de acesso à internet guardassem por pelo menos seis meses os seus logs o NICBR sugere que isso é pouco tempo e eu concordo especialmente porque a justiça muitas vezes é muito morosa muito lenta e pode ser que você receba o provedor de serviços receba requisições para trabalhar com os logs com o tempo anterior a seis meses então de três a cinco anos de guarda seria o ideal e isso na verdade impacta em espaço para guardar tamanha quantidade de logs guarda de logs sim então é só terminando pessoal outros problemas que eu vejo só com relação a guarda de logs uma coisa importante também era guardar a porta de origem das conexões outros desafios que eu vejo lá a questão dos CPEs antigos então muitas vezes nós vemos a questão das técnicas que foram abordadas aqui durante as palestras para se trabalhar com vários tipos de tonelamento nosso grande problema sim nós temos muitos equipamentos usados equipamentos legados que muitas vezes não suportam V6 e sem gerência isso é um grande desafio para conseguir implementar IPV6 nos provedores de pequeno e médio porte com relação ao roteamento praticamente todos os protocolos de roteamento moderno suportam suporto a IPV6 um problema que geralmente se vê quando se trabalha com IPV6 é a necessidade de se conscientizar os pequenos provedores de que a desagregação pode ser muito impactante para as redes no futuro o slide aqui mostra numa rede com IPV4 se eu tenho um barra 20 se eu desagregá-lo totalmente eu vou ter 31 prefixos possíveis se eu desagregar um endereço um bloco V6 um barra 32 até 48 eu poderia ter mais de 130 mil prefixos então assim se sumarizar importante em V4 em V6 é fundamental aí nós temos alguns sites acho que já é conhecido da grande maioria mas é possível a Cisco tem um serviço o SixLab onde você pode ver a implementação de endereços IPV6 aqui em toda América Latina em todo o mundo na verdade o Google também tem as suas estatísticas como é que é o consumo dos usuários e quantos usuários no mundo estão navegando usando o V6 o que se vê ainda é uma adoção ainda lenta no Brasil o que eu noto é que muitas vezes os provedores eles ganham V6 muitas vezes não anunciam porque às vezes isso vem mudando tem mudado nos últimos anos nas grandes operadoras fornecendo trânsito V6 mas muitos até então recebiam e não anunciavam os blocos se nós formos ver a estatística de quem realmente navega em IPV6 ele é muito menor bom então basicamente é isso senhores a ideia era dar uma visão geral um panorama dos problemas que eu vejo com os sistemas autônomos lá no Brasil com os alunos que tem eu imagino que aqui praticamente todos os em todos os os países que estão abaixo do LACNIC haja problemas similares e agradeço aí a participação por estar expondo para vocês essas situações Alguém tem pergunta para Gilson sim Bom dia Alain Joran I'm sorry I always speak inglês em um de suas slides você falou sobre IP trading e commerce e você disse que empresas estão especializando em renting blocos at price bem above os practices by IANA IANA não rent addresses IANA não não sell addresses please you can repeat for just a second yeah thank you I was pointing at the slide that you have on IP trading and where I'm quoting companies already specializing in renting blocks at price well above those practices by IANA and its regional offices I suppose by IANA you meant PTI but IANA functions or PTI do not sell or lease addresses they are distributed to the IRR there is no money exchanged there I just wanted to clarify that IANA or PTI is not in the business renting addresses or leasing addresses or selling addresses thank you no sim realmente tem razão a a ideia na verdade eu não falei que a IANA efetivamente faz esse serviço de alocação ou sub alocação de endereços o que eu disse é que há empresas que estão tentando lucrar com a questão do esgotamento de IPv4 e que essas empresas elas estão abordando sistemas autônomos e oferecendo valores para que eles aloquem ou subloquem os seus endereços isso não tem nada a ver com a IANA é uma prática que a meu ver é condenável é a mesma coisa o equivalente assim ninguém vai emprestar os seus documentos para que alguém faça algo em seu nome para fazer uma fraude com o recurso que foi dado os recursos eles foram atribuídos de acordo com as necessidades do sistema autônomo se o sistema autônomo não tem mais a necessidade de utilizar deveria devolver para o registro para o seu registro local para que ele seja redistribuído o o que acontece é que infelizmente você tem um mercado negro e eu já vi casos em que existem até valores por exemplo eles oferecem 3 dólares mensais por IP e depois acabam revendendo isso tentando sublocar isso a 10 dólares e ganhar 3 vezes mais em cima disso mas isso não tem nada a ver com a Ana e são empresas que tentam ganhar dinheiro em cima de V6 escassez tentando explorar a questão da escassez de encerr escassez society mas speaking completely on my behalf as random guy from completely different continent I would like to tell you a story It happens That A huge operator Installed CGN With multiple layers of nets And it happened That one of the users Behind the CGN Hacked one huge bank And stole 10 million euros And ran away Now What was the forensics After that Bank came with Data that said That IP address At that precise point in time Hacked our system And stole 10 million euros Can you please Find this guy And because we will Take him to the court He will have to bring the money back Well Then the question was Do you have the remote port locked Because on our CGN We have We have internal port Versus external port And that's how we can identify the user And then The court said No, 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 no This is currently not a requirement You must find a person Based on IP And time At the end What happened The bank asked Pragmatically Where was that IP configured On which device Exactly And They found out That this IP Was configured On the Ethernet port That was sitting In the Data center Of the ISP So ISP had to pay Sim Isso é um problema Pelo que eu vejo Realmente é um problema Universal A questão do uso De CGNAT Remete realmente Ao problema Da rastreabilidade De se encontrar Efetivamente Quem Fez Tal ato Malicioso É muito importante A ideia é que Que você tenha Os registros Os logs Também Da porta de origem E quem estava usando Tal endereço Em tal horário E que conectou Em tal porta De forma A tentar identificar De forma Mais precisa Possível Quem foi O autor De tal feito Do roubo Ou de qualquer Outro ato Malicioso Eu acho Que a questão Da identificação É o grande problema Que nós temos Com o CGNAT Infelizmente Os principais Servidores De log É preciso Tomar o cuidado Para que ele guarde A porta de origem E a data Hora em que A conexão Foi feita De forma A que se Consiga Identificar isso A que se consiga Atribuir Quem fez O ato O roubo Ou qualquer Outro ato Malicioso Uma coisa Que você levantou Que é muito importante Realmente É que o log Deveria ser feito Pelo provedor De acesso E pelo provedor De conteúdo Que ambos Deveriam ter Os registros Do que aconteceu E o tempo Como nós falamos Muitas vezes Guardar por mais De seis meses Isso Guardar por três Ou cinco anos Vai gerar um volume E ainda por três Ou cinco anos E guardar também Então o endereço IP de origem A porta de origem A porta que foi utilizada Por aquele endereço Naquele exato instante Então tudo isso Faz o log crescer Faz com que o volume Cresça E as necessidades De armazenamento Aumentem Consequentemente O custo também Mas Não vejo Uma outra saída A não ser Tentar coletar Todas essas informações E guardá-las Por um tempo maior Como eu disse No Brasil O marco civil Sugere que sejam Seis meses Para guarda Sugere-se Que seja de três A cinco anos Um outro problema Importante também É que A ideia De seis meses O marco civil São para sistemas Autônomos No Brasil Há empresas Que não são Sistemas autônomos Mas vendem Acesso à internet Lá E aí vai cair Na legislação Local Cada O que seria Para a grande maioria Províncias Ou estados Tem leis Locais Que gerenciam isso Eu desconheço Não sei como isso É tratado Imagino que em cada Localidade Você deva ter Leis locais Que tentem Controlar isso Para nós O maior problema Que nós temos É a questão Do tempo de guarda E a quantidade Suficiente De informações Para que Ao fazer a consulta Consigamos identificar O autor Basicamente é isso In this case The obvious Solution Was That Bank Deployed IPv6 And ISP Deployed IPv6 And then No problems Whatsoever In the future With identifying The criminal That's The easiest Solution Thank you Ok 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 Muchas gracias Se não tem mais Preguntas para Dilson Muchas gracias Dilson Por sua apresentação Obrigado 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 Obrigado